Vim aqui conversar com o Chico Buarque, ele reafirmando os compromissos dele com o povo brasileiro. Isso é muito importante, recebendo a nós com muito carinho. E tenho certeza que todos nós saímos daqui com as baterias recarregadas para enfrentar essa conjuntura difícil que está aí. Mas se fosse fácil, não era para a gente. Então, estamos todos de parabéns. 7x7, se não empatasse, não terminava o jogo. Grande abraço.